Quem descobre primeiro qual é a música? Opa, essa é dos Rolling Stones, hein? Bom, baseado nesse princípio simples e divertido, a empresa Fresh Planet criou o Song Pop, um dos jogos mais populares da atualidade no Facebook e nos celulares. Quem vai nos contar o segredo desse sucesso é Mathieu Nuzarré, um dos criadores desse jogo. Mas antes de começarmos a conversa, vamos conhecer mais sobre o Song Pop. Disponível no Facebook e nos celulares, o jogo Song Pop é uma espécie de qual é a música virtual. Os jogadores desafiam seus amigos para ver quem adivinha mais rápido o nome da canção ou do artista em meio a seleções de gêneros que vão desde clássico dos anos 60 até músicas pop da atualidade. Quanto mais rápido o jogador escolher a resposta certa, mais pontos ganha. O game ganhou elogios até mesmo de Mark Zuckerberg. Song Pop é um dos jogos mais divertidos do Facebook que eu já joguei em um bom tempo, disse o criador do próprio Facebook. O game hoje é jogado por 4 milhões de pessoas por dia. Por que você veio ao Brasil? Eu sou venu ao Brasil para duas coisas. A primeira é para tentar entender o mercado brasileiro, que é um mercado que é pouco conhecido nos Estados Unidos e na Europa, e que é portanto um mercado em plena explosão, com muita inovação, com muita inovação, com muita novos usagens, e um mercado muito prometteiro. E então, nós queríamos entender, e nós queríamos entender por que Song Pop a explosado. Primeiro, o Brasil, o sucesso de Song Pop começou ao Brasil, e então nós queríamos entender. E aí, a segunda coisa, nós queríamos também melhor monetizar o jogo, e então nós queríamos encontrar os anunciadores, para ver como nós poderíamos integrar a publicidade no jogo. E como foi que Song Pop foi criado? Song Pop foi criado bastante rápido. E aí, nós começamos no início de ano, em 2012, e nós começamos a fazer o jogo de 10 semanas, e nós começamos a fazer o jogo de máximo máximo. E, primeiro, nós já fizemos um jogo musical, então nós já fizemos, nós já fizemos uma primeira experiência, nós sabíamos que havia algo interessante, nós não tínhamos encontrado a formação com o nosso primeiro jogo, mas nós queríamos continuar a procurar. E aí, no início de ano, nós passamos algo muito importante no mundo do jogo, é a colisão de dois mundos, o mundo do jogo mobile, de um lado, o mundo do iPhone, para dar uma imagem mais caricatura, e depois, a colisão do mundo mobile e do jogo Facebook. E essa colisão, que foi atendida por muito tempo, por muitos atores, muitos de pessoas acharam, e finalmente ela se produziu, no início de ano 2012. O primeiro exemplo, é Draw Something, é o primeiro jogo, o primeiro jogo, que Words with Friends foi um pouco precursor, mas Draw Something foi o primeiro jogo que a explosado, e que a realizado a fusão, ou a convergência, do mundo do jogo mobile e do jogo social. E nós temos identificado essa oportunidade antes, e nós também queríamos tirar parte do novo mercado, que é, para mim, o maior mercado do jogo, no ano, no ano, no ano. que eu vou te mostrar esse dia, que não são tão secretos que isso. Eu acho que há um primeiro secret que é liado ao fato de que o jogo é um jogo que toucha a música, e todo mundo ama a música, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu conheço muito, muito gente que não ama a música. A música é realmente encada em nós, a música é sempre associada à uma emoção, um evento importante, um evento positivo ou negativo. Então, a música é algo muito poderoso que interessa muito a gente. Depois, o secret do sucesso é que nós fizemos um jogo mobile, mas que é um jogo social. E então, nós estamos chegando ao bom momento, ao momento em que o número de smartphones explose em todo mundo, que seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou na Asia. E então, a combinação de um número de smartphones muito importante com o Facebook, que é muito importante, o marido dos dois é explosivo. Então, são alguns secretos de o jogo de songpop. E um pouco de chance também, se dizer. E quais serão as notícias para o Fresh Planet? Então, em alguns países, em algumas plataformas, começamos a adicionar um link para o Amazon, para o Spotify, para o YouTube. E nós vamos continuar a explorar o que podemos fazer com esse lado. Pode ser adicionar uma possibilidade de acheter de places de concertos, pode ser merchandising, pode ser uma relação directa com o artista. Isso é algo interessante que vamos desenvolver. E aí, a segunda coisa, nós queremos desenvolver a comunidade dentro do jogo. E nós queremos que as pessoas possam se conhecer, ou em todo caso, se falar, em Songpop. Então, você vai ver muito, em 2 ou 3 semanas, uma nova funcionalidade do jogo, que é o chat. Você vai poder chat entre os jogadores. E outras funcionalidades, que, ao fim do conto, ferão de Songpop, um mini réseau social sobre a música. Muito bom. Merci, Mathieu. Merci. E você lê a matéria completa na Isto é Dinheiro. E você lê a matéria completa na Isto é Dinheiro. E você vai ver muito depois. E você vai ver muito bem. E aí, antes de ver, tchau, 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 tchau. Música 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 Tchau, tchau.